Você participou desse assalto à loja da Oi? Não participou. Você teve preso outras vezes já? É a primeira vez? Por que você não quer falar? Então você participou do assalto à loja da Oi. Mas perdeu a língua, amigo? Você não quer falar por quê? Você tá aqui mesmo? Bom, pelo que você quer falar, realmente será preso, acusado de assalto à loja da Oi, aí no centro da cidade de Caicó. E o fato é que a polícia agiu rápido, prendeu esse suspeito, onde será agora ouvido pela autoridade policial. E onde eu observo o detalhe, vou mostrar agora aí uma pistola de fabricação caseira, talvez de madeira, pelo que a gente observa. E essa pistola foi utilizada para a ação criminosa. Vamos conferir lá, então. Já aqui no interior da delegacia de polícia, vamos conversar aqui com o Cabo Souza, da RP01. Olha só, amostramos aqui a arma, uma arma de madeira, e foi utilizada para a ação criminosa. O acusado, vulgo Dedé, está preso e conduzido para a delegacia. Cabo Souza, como aconteceu a prisão desse suspeito, que pode ser o mesmo, que já é reconhecido, inclusive, como o homem que assaltou a loja da Oi? Exatamente. Fomos acionados pelo Copom, para irmos até a loja da Oi, na quadrada martiniana, em frente da prescrição da Ariana. Chegamos lá, pegamos os dados possíveis com a vítima, onde ela passou as características do elemento. E com isso, acionamos a viatura da área, juntamente com a ROCAM, e fomos também ao local. Fizemos um cerco lá na zona oeste, onde o mesmo foi localizado, o local lá da mãe pobre, lá é conhecido aqui, é um local abandonado no momento. E todas as características que foram passadas pela vítima. É conhecido pelas vítimas da loja da Oi? Em seguida, fizemos com que a vítima fizesse um reconhecimento, a mesma informou o que era o meliante, e em seguida fizemos um... dentro, lá dentro, localizamos essa arma que aqui está, de fabricação caseira, com madeira, e enrolada com aquela fita preta isolante, né? E dá a entender, muito parecido com a arma de verdade. Encontrado o produto furto com o mesmo? Ainda não encontramos ainda, o pessoal está tentando localizar, mas tentamos uma conversa com o mesmo, ele nega, nega o assalto, nega que não tem nada, mas em conversa em off com o mesmo, ele nos informou que já tem uma passagem em Janduís por assalto. Como foi a abordagem dele lá na loja? Ele, segundo a vítima, chegou ao local, e normalmente entrou como cliente, e só fez mostrar, levantar a camisa, mostrando o cabo, como se fosse a arma, e pediu para que a mesma, só comunicar a mesma que era um assalto, ela ficasse calma, que nada aconteceria com a mesma, e pediu um celular da loja mesmo, estava na vitrine, e pegou, se não estou enganado, 40 reais, que era o que estava no momento da loja. Ele estava sozinho? Segundo a vítima, sim. Ele, imediato, pegando informações lá com os mototáxicos próximos, o próprio mototáxico que foi que conduziu mesmo, que ia passando no local e pediu, foi que nos passou. Acabamos de deixar agora essa pessoa com essas características em frente à mãe pobre, então assim foi já uma forma de nós conseguirmos localizar ele, imediato. Pode ser o mesmo que agiu ontem a um casal, um assalto a dois jovens do bairro Pendido, em Caicó? Possivelmente, ele falou que é de Janduís, esse cidadão está aqui, através de coisas boas, não é? De forma que é para trabalho, agora deve ser um trabalho dessa forma, né? Tentando conseguir as coisas mais fáceis, que é que esses velhantes usam dessa agilidade aí, já que tem passagem para o assalto, então já conhece bem o que fazer no momento certo. Muito obrigado, Cabo Souza, portanto, da RP01, conversou com a nossa reportagem, dando detalhes da prisão desse elemento, apenas identificado como Dedé até o momento, estava sem a documentação, e repito, utilizava essa arma, é uma arma feita de madeira, com característica realmente que é, parece uma arma de verdade, porque ele não mostrou essa arma, ele colocou a arma, mostra aqui, ele colocou na cintura, dessa forma aqui, olha só, colocou na cintura, e ela ficou mais ou menos assim, ficou mais ou menos assim, só que a parte, a parte aqui, superior, aqui ficou realmente dentro da calça, e dessa forma, ele anunciou o assalto, conseguindo levar, todos os celulares, uma quantia de dinheiro, da loja, operadora Oi em Caicó, lamentavelmente, essa onda de assaltos, que vai aumentando, em nossa cidade, com imagens de José Alberto, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.